O quanto que me custa saber onde erro O tanto que me dói de arrancar da pele assim A noite é dura, é chute na cara do medo Sempre sabendo o que está próximo ao fim E que o pior virá depois Entropeço em queda, em recomeço Costuro minha boca com os teus cabelos Não quero mais viver dias de puro temporal Sombra sinistra, a espreita já foi devorada Pelo que restou de mim essa madrugada Estamos perdidos nessa estrada Mas eu, eu tô indo em frente sem motivo Estamos perdidos nessa estrada Mas eu ainda sigo, ainda amo, ainda confio Costuro minha boca com os teus cabelos Não quero mais viver dias de puro temporal Sombra sinistra, a espreita já foi devorada Pelo que restou de mim essa madrugada Estamos perdidos nessa estrada Mas eu, eu tô indo em frente sem motivo Estamos perdidos nessa estrada Mas eu, eu ainda sigo, ainda amo, ainda vivo Estamos perdidos nessa estrada Mas eu, eu ainda sigo, ainda amo, ainda vivo Muito obrigado 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 Obrigado